Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Meu Deus do céu Opa Deixa você dar a mão até aí pra mim, pra gentileza Ah meu Deus do céu Sim É o que o senhor não deu pra entender Costa ali na parede Costa ali na parede Meu Deus do céu Sinal vermelho eu passei Eu passei sinal vermelho na hora Eu não vi esses caras Então tem alguma coisa aí de legal Alguma arma aí que sim Não senhor, eu só tenho essa arma aqui Mas eu tenho um porte Tá olhando o que aqui na abordagem filho Deixa só abrir aqui Ele tá comigo Ah ele tá com você Você aí para aqui na Deixa eu dar uma olhada aqui Abre as pernas aí pra mim Tudo bem senhor Ah e você para aqui né Pra olhar o enquadro Tá certo, o senhor tem porte né Exatamente senhor É o seguinte Você tá com um documento de identificação aí Estou sim senhor Tá numa bolsa aí Tá certo Só pra gente Enquanto a gente faz a verificação aqui do porte então Vou tá te algemando Só enquanto a gente faz Se for averiguar do porte eu vou tirar o algem Tudo bem senhor Tá bom aqui pra trás pra mim Não tem problema deixar o veículo ali não né Problema tem mas fazer o que né É que eu tô com um cara ali Ele ia me contratar Desculpa aí Tá atrapalhando o seu serviço Tá no bolso esquerdo Cara eu só queria ensinar o cara a pegar o leite velho Sempre dá alguma coisa cara Beleza vou tá olhando aqui no sistema Pera aí Enquanto a gente tá verificando ali o porte A moto é do senhor mesmo aí Exatamente senhor Minha moto é minha Posso dar uma olhadinha ali no baú dela Ver se não tem nada Pode sim senhor Beleza vem aqui comigo então Pra gente dar uma olhada ó Tá tudo bem É agora eu já não sei se eu tenho Então senhor só apertar o botão aqui ó Aqui na moto aqui que ela abre Tem não senhor Parece que tá limpo aqui Deixa eu olhar por debaixo aqui senhor Pera aí Tudo bem O cara tá checando tudo velho Pode olhar aí por baixo soldado que eu dou a luz Sou apenas um vaqueiro senhor Sou produtor de leite O senhor deve achar poeira aí só E aí falei Pode voltar ali pro muro Pode voltar ali pro muro Vamos terminar aqui Pode ele tá um pouquinho baixo Mas dá pra entender O acertação forte fica confirmado ali? Desculpa senhor Não entendi O senhor tá dentro do limite aí do porte Tá tudo tranquilo Eu vou tá atirando na algema aqui então Tudo bem senhor Obrigado Tranquilo então Só vamos fazer o seguinte aqui pro procedimento O senhor furou o sinal ali tá certo? Só vou escrever uma multa simples aqui Tudo bem senhor Tranquilo? Tranquilo Meu Deus sabia essa porcaria Eu não olhei pro lado mano Sempre quando eu não olho tem esses caras mano Caralho tem um cara de uma equipe Simples aqui O outro da rota Por assinal tá certo? E o outro de outro Tá certo senhor Daí você vai lá no Detran e você paga Tudo bem Cara de uma equipe a outra de outra mano Três equipes Se juntaram Tá aí senhor Tá liberado aí Tem um bom dia aí qualquer coisa Só chamar a polícia militar tá certo? Tudo bem senhor Bom dia pro senhor também Bom dia aí Agora sim Agora a gente já pode ir Essa aí foi boa mano Tem um cara da polícia militar Um da rota E aquele ali eu não identifiquei ainda o que que é mano Deixa ele sair aí Bora lá Ixi aquele ali já era Ih dando a volta na polícia Olha 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 que trouxa Será que ele vai vazar ali? Olha ele tá batendo o cara Ah aquele ali acho que é NPC mano Ali não era sinal vermelho não né mano Impossível que eu passei no sinal vermelho de novo velho Não Aqui tá de boa Tá de boa Tá ver Tá vermelho Vambora Eu não sei se eu passei no sinal vermelho lá velho E eu esqueci que tinha outro ali Rapaz os cara não Furei no sinal de novo homem Você é doido Cara eu não vi aquele sinal ali Esqueci velho Vamo aí vamo Sabia mano Furei o sinal de novo Ainda bem que eles não viram velho Tá doido mano Bora que agora a gente tem que ver quanto tá dando de leite ali Pra eu não poder Acho que eu vou cobrar uns 15 mil mesmo cara Vou usar nos próximos ó Vou furar esse não Não tem polícia ali atrás agora Tá doido é que eu vou ficar toda hora Observando a polícia Vamo sentar o pé Agora ele vai vir atrás aí E a gente dá uma olhada O negócio desse leite é que dá pra encher muito rápido Ele tipo Pega muito rápido e você só vende rapidão mano Então Nossa velho Dá pros cara fazer muito dinheiro E eu vou ficar pegando os leite E guardando lá dentro da casa É quando os cara chegar Eu só dou eles e eles vão lá e vendem tá ligado Eu posso agilizar assim também pros cara Aí os cara aí vai instigar mais os cara a vender leite mano Vai ficar muito top assim Vamo ver Vamo ver o que a gente vai fazer ainda Ah velho O cara me ligou Olha lá Agora ficou essa mensagem de erro ali em cima mano É bem provável que vocês não estejam vendo Beleza Aí eu vou pensar duas vezes se eu vou mandar esse cara virar meu entregador Qual é lag O que aconteceu aí mano? Fupou gasolina Fupou gasolina Ah sim Bora lá bora lá A galera era lag Provavelmente não tá aparecendo pra vocês Que eu tô dando um zoom aí Mas deve tá cortando algumas coisas aí É que apareceu um troço branco ali em cima no céu Ali agora que tá bugado Ó Tô botei leite ali dentro do carro do ele Agora eu vou pegar Como eu ia dizer Se você precisar de ajuda cara Pra gerenciar aí depois Só me chamar cara Te ajuda Tranquilo Tranquilo Vou precisar mesmo Estou à sua disposição mano Eu tenho que encontrar alguém pra poder ir contratando as pessoas né velho Tem que contratar o pessoal Tem que fazer a segurança também né Tem que fazer algo organizado aí Sim sim Tem que conseguir segurança aqui e tudo mais Pronto irmão Tá vendo aí ó É só pegar ali rapidão E agora é só vender mano Entendeu Mas vamos ver quanto que dá né cara Porque... É a parada é que se você for com caminhão grande Acho que dá mais dinheiro ainda né mano Então... Mas sabe qual é o problema? Ah É que eu não tenho dinheiro pra comprar caminhão grande Ah exatamente Mas aí Você fazendo de Kombi aqui É rapidão mano O negócio que é bem rápido Então... Mas tem que ver quanto que dá né Fazendo de Kombi As vezes dá pouquinho É... Vamos ver lá Tem que ver certinho Não deve dar a mesma quantidade que um diamante né Que aí já é demais Vai dar um dinheiro bom E o diamante demora Mas eu acho que na minha opinião cara O diamante aqui dá um pouquinho mais hein cara Não O diamante dá mais dinheiro mano O negócio que diamante demora pra fazer mano Sim Aqui é rápido Aqui é 5 minutos Pô Saca o balde ali Enche e vaza Ih a polícia vem atrás A polícia vem atrás É vamos de boa Vai devagar Vai devagar Vai devagar Eles não podem ver um mano É que eles querem parar vai Meu Deus do céu vai de novo sendo abordado cara Não pode fazer um leite cara Virar de costas pra mim Seus amigos acabaram de abordar nós Boa porquê Acabarão de abordar Vamos de ser abordado Quem é que abordou vocês aí? Dando né A gente vai tá abordando os senhores aqui Eu tava perguntando a senhora aqui pra ver o que tem mais pra sua Vou revistar o senhor aqui, tá? É que senão o leite vai estragar aí Aí vai dificultar pra nós Vai não, vai não E essa pistola aqui, você possui o porte? Exatamente, senhor Possui Possui, sim Tá certo, tá certo Vou estar pedindo só CNH aqui Porque o senhor que tava dirigindo a Kombi Pode baixar a mão aí E me forra na CRG Tudo bem, senhor Certo, não tem nada Tá desalgemando o senhor aqui Ok, obrigado O senhor não tem nada Caralho, velho, segunda vez já sendo abordado Será que a gente vai bater nosso record? Tem algo da Kombi ou é só... Só leite Certo Vou estar pegando a chave aqui no seu bolso Ou deve estar na inguina Aí, ó Temos alguns leite sobrando aqui, senhor Se os senhores estiverem com sede aí Se estiverem com sede Não, não, tá tudo de boa Tá tudo bem aqui Tudo bem, senhor Sim, tá tudo certo Certo O senhor tá liberado aí Pode estar seguindo o caminho de vocês aí Tudo bem Se os senhores precisarem de algum fornecedor de leite aí Para a casa dos senhores Eu sou o novo proprietário ali Da fazenda Agora o leite se chama leitinho do Tonhão Qualquer coisa é só Comprar com nós aí Informar nós Entendi, mas deixa eu tirar uma dúvida aqui Quanto que você tá ganhando aí por cada entrega de caixa de leite? Aí depende Depende do dia, depende da vaca Depende da qualidade do leite Entendi Vai variar Não, é porque assim Tem um trampo ali, tá ligado? Que é Que é Que trabalha com remédio, sabe? Aquelas fornecedoras de remédio para farmácia Então Tá dando uma grana bem top, hein? Coisa de cada remédio Os caras pagam 100 reais cada remédio Entendi, entendi Mas aí Mas aí O leite é meu, né? O negócio do leite é meu O pessoal se quiser fazer Ele tem que entrar na minha fazenda Então É eu que organizo Aí pra mim não dá agora não Só leite agora, velho Muito obrigado, hein Filmeiros Vamos, senão o leite estraga Falou Rapaz do céu, mas esses caras estão na caça aí Segunda vez já, pô Hein? É o seguinte, meu Mais pra frente Ao decorrer de nós gerenciar aí Nós podemos comprar também a de farmacêutico Ver direitinho como é que é, entendeu? Entendi, entendi Não posso sentar o pé que eles não estão vindo atrás não, mano É, eu só tô acelerando só um pouquinho só pra ver se eles estão vindo mesmo Do nada os caras aparecem Entendi Entendi Eu tô acelerando também, cara Só que eu fiz uma burrada Eu fui eu Eu aluguei o caminhão, né, cara Eu aluguei o caminhão, né, cara Eu aluguei o caminhão, né, tal Entendi Deu um apagão na cidade que roubaram foi tudo, cara O caminhão sumiu Ixi, roubaram o caminhão, aí quebrou, mano Aí quebrou, mano E quanto que foi pra alugar o caminhão? Quanto que foi pra alugar o caminhão? Sessenta e nove mil, cara Sessenta e nove Aí que é, mano Entendeu? E eu já tava com oitenta e um Aí eu falei, não, vou alugar o caminhão, né Vou investir, né, tá Vou fazer os negócios Comprar um próprio Aí deu um apagão na cidade Quando eu fui ver, cara Me roubaram Aí sumiu o caminhão lá E quebrou minhas pernas Aí nessa hora a polícia não aparece, né Só aparece agora quando tá entregando leite Aparece agora quando tá entregando leite Então quando tá trabalhando certinho Aí aparece e atrapalha Já pensou se os leites tragam o prejuízo? É, mano Tô abri agora a empresa Os caras querem dar um prejuízo Você viu, cara? Complicado Aí, mano Ó, cinquenta por leite, tio A parada lá do diamante é setenta É sessenta e cinco, pô Então, mano Cinquenta por leite Olha o tempo que deu, mano É rapidão, feio É, louco Agora se fosse de caminhão, cara Caminhão dá pra tirar muito dinheiro, velho O na mochila, cara Dá uns quinhentos reais Na mochila Entendi Acho que dá um pouquinho mais, cara Eu não lembro se eu enchi tudo Agora vamos ver aqui Dá combezinho quanto que dá Dá uns setecento É porque tem muito balde, né, mano Eu esqueci dos baldes Então atrapalhou um pouco Dá pra ganhar bastante na mochila Na mochila aqui Exato Essa Kombi aqui cheia de diamante Dá quanto? A Kombi cheia de diamante Se eu não me engano É seis mil, cara Seis mil, né Cheinha, assim, né Então, aqui acho que vai dar uns quatro, mano No mínimo Quatro, cinco E pelo tempo compensa, velho É Tá tudo pertinho aqui Só voltar agora Pegar o leite Depois volta É, o problema é só vanzinho Que é leite, né, cara Exatamente Aí é bom É, eu vou pensar Talvez eu abra essa brecha aí Pra botar um veículo melhor, né Pro pessoal aí De início, assim, né Pra instigar o pessoal a usar, né Que aí sim vai ter mais pessoal Pra tá trabalhando pra você, entendeu Entendi, entendi Eu vou dar uma olhada nisso aí Eu queria uma parada mais organizada Mas já que A gente tem que lucrar o mais rápido possível aí, né Aí talvez eu aceite aí o pessoal com um carro diferente Na vanzinha, cara, tá dando mil e oitocentos, cara O que que tá dando mil e oitocentos? A cara tá pagando muito pouco assim Na vanzinha Mil e oitocentos na van? Que van? Na vanzinha, tá dando mil e oitocentos, é Aqui, ó O leite que tava na van Ah sim, o leite que tava na van O leite que tava na van Deu só mil e oitocentos reais, cara Caramba, baixou bastante o leite aí, mano Mas juntando tudo, deu quanto? O leite também é bastante estilo, né Dois mil e trezentos Juntando tudo Caralho Deve dar uns três mil Porque eu não lembro se eu peguei a mochila cheia Não, não foi não Porque você tem muito balde aí Tem muito balde aí Acho que dá pra tirar uns três e quinhentos, mano Por viagem É por aí O negócio é deixar o pessoal Pra eu usar qualquer carro aí Pra Pra poder render mais, né Sim, é melhor Melhor ficar a critério do pessoal, meu Na minha opinião Entendi Se tivesse um carro específico assim já Seria bem interessante também É que É que É que É que a gente já tá fazendo a entrega, né Então acho que a entrega pode ser qualquer carro Não Depende Interessa qual o carro Era isso que eu tinha falado Então É por isso que eu falei lá com você lá O porquê e o motivo da Kombi Se É só a entrega, entendeu Acho que não tem É É rapaziada A parada é o seguinte O leite ali Mais ou menos, né Mano Eu vou ter que tentar convencer o pessoal De fazer o leite Olha a polícia Aí a polícia tá Tá querendo mais, né Mano Aí vai vir atrás de nós de novo Meu Deus Ali eu podia cortar Ali eu podia cortar É Ponte Caraca Meu pai do céu, mano O que que esses caras querem de novo, cara? Ah Escolhei Eles pensaram que eram outros caras Entendeu Só que eles viram que já abordaram nós Aí eles deixaram nós azar Hum, pode crer Era o policial lá que abordou nós E ali é pontilhada, né Ali eu posso ultrapassar Tá com probleminha essas portas sul, hein Mano As portas sul tá com problema, mano Tá toda hora abrindo e fechando sozinho Tá abrindo e fechando? Pra mim tá normal aqui, cara Não tô enxergando É, rapaziada Tô achando que aquele colombiano Me passou a perna, hein, mano Achei que o leite tava dando dinheiro Porra, colombiano Me passou a perna, hein Tô achando que esse leite Não tá com nada, mano Puta que pariu É, vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer ainda, mano Então deixa aquele likezão Se você gostou até agora Já vou abastecer aqui um pouquinho Tem a van rapidinho Demorou, demorou Favorita, deixa aquele likezão maroto Então valeu E fui Ah não, antes de terminar Deixa eu ver se ele vai querer, né E aí, irmão Vai querer entrar aí? Como é que vai ser? Então, cara Vou trabalhando por enquanto Só que Tem que Tem que Nós dois temos que organizar isso daí, cara Mas mas eu sei porque Você ainda não me deu autorização de nada Esses negócios Então, é Mas aí tem que Tem que ter uma parada, né Tem uma parada taxa lá, né Taxa semanal Parece que Ali tá Eles tão pagando muito pouco ali, cara Mas com o negócio do carro agora Qualquer carro Você vai fazer isso rapidão, mano Seu carro ali Você chega em dois minutos Você vai e volta, mano Fazer Fazer um teste E Converse direitinho com você Demorou Te deixar você fazer mais um teste lá Você pega o seu carro Seu carro lá normal E faz um teste Se for Se for legal pra você Você entra em contato comigo Tranquilo Fazendo os negócios Porque não Demorou Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Valeu, falou Tchau